Colocento É passionado pro teatro. Entrando nas cochias, no backstage, na ribalta, no proscenium, aquilo ali foi criando um ambiente tão maravilhoso do teatro que aquilo foi a dizer, pô, vamos montar um show pra teatro, ué. Então, é um projeto realmente diferenciado. A preocupação não é ser de massa, A preocupação é querer mostrar uma letra legal, uma melodia bonita, que você vai entender tudo o que vai ser dito e que você vai se identificar com alguma fase da sua vida, algum momento. A coisa começou a se consolidar a partir de uma metodologia nova, tocar violão folk, não um violão brasileiro, um violão de palheta e não de dedo. Tirei um pouco das referências que eu vinha utilizando há alguns anos. Minha relação com o André é muito antiga, porque é o que está produzindo o disco, foi uma pessoa que chegou junto também e construiu uma linguagem que está sendo colocada no disco. Você está já calculando uma cadência anterior, né? Mas é tal, acho que é o que está fazendo. Mas é com o outro, quando ele começa, quando ele fala... Ah, eu sei, está descendo. Deixe feliz ou feroz, Deixe feliz ou feroz, Deixe feliz ou feroz, Amarijais Diga-me... Diga-me... Acho que está melhor, acho, né? Acho que está melhor. Por incrível que pareça, eu vou ter as referências do primeiro álbum que eu gravei na vida, que foi o Sonic Mambo com o Ed, eu vou ouvir mais Rock'n'Roll. E para mim foi interessante, porque foi uma volta às origens de outra forma completamente diferente. Então, esse disco que está sendo gravado, está sendo feito, ele tem um caminho mais Rock'n'Roll, mas não uma banda com distorção e tal. E tem sido uma experiência bem legal. E tem sido uma experiência bem legal. Sim. 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 Obrigado.